Música Ué, enfim, deixei a dúvida, vou brigar Shhh, eles não estão brigando físico E que briga é essa? A mais brava Não piscar Quem perder vai pagar um ingresso pro filme do Mario E pelo visto ninguém quer, né? Não, ninguém tá afim Ah, foi bem mal, eu tava com o nariz coçando e não aguentei Bom, agora sabemos quem não ganhou Pois se ambos perdessem, iríamos ver o filme de cosplay Vamos, vai começar Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON